Música Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu estou aqui no Parque da Independência, anexo ao Museu do Ipiranga E hoje eu vim aqui para treinar um pouquinho de skate, mas uma coisa que eu nunca falei aqui em outros vídeos de skate É como que eu faço para me aquecer, porque afinal de contas o aquecimento antes da atividade física É o que prepara o seu corpo para todos os movimentos bruscos, mudanças de direções e todo o estiramento muscular Que você vai ter durante a prática da atividade física, seja ela skate ou seja ela qualquer outra modalidade Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu me aqueço, como eu me alongo antes de um treino de skate Então você pode aí fazer na sua casa, sem problema nenhum, não tem contra-indicação Mesmo que você não faça nenhuma outra atividade física Alongar e exercitar o equilíbrio nunca é demais, né? Então, bora lá! Música 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 São 8h30 da manhã de um sábado e eu vou ser sincera que eu não imaginei que ia estar tão cheio Então já tem bastante gente descendo aqui a ladeira, mas como hoje eu não vim com shape para descer a ladeira Eu vim mesmo para tentar treinar o meu equilíbrio, treinar a base contrária, tentar andar com o pé contrário na frente E essas coisas que eu preciso aperfeiçoar antes de tentar coisas mais difíceis Porque senão o risco de eu cair e me machucar é muito maior Bora lá! Música 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 Awww! 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 Nosquinha! Roda sozinho aí! Acisão! Você não é dada sozinha! Oito três, oito três Oito três Oito três Oito três E tá muito, 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 muito quente Eu olhei no celular agora Já tá 27 graus Muita gente pergunta o que eu gosto de ouvir Então, não sei se dá pra ver Eu gosto de rock Agora eu tô ouvindo Fall Up Boys Ouço de tudo e tal Adoro rock, é o que me dá mais ânimo Pra andar de skate e bastante rock Eu também gosto bastante Eu particularmente já tô cansada Já tenho mais ou menos umas duas horas e meia Que a gente tá aqui, eu já andei bastante Tô mega cansada, perna doente Super suada Aí eu resolvi me acomodar e me aconchegar Aqui num cantinho sob as árvores Pra ler um livro, pra ouvir uma música E enquanto o marido anda mais um pouquinho Porque ele tem uma energia assim Que eu fico surpresa Quase uma criança E me esgotou Então é isso Eu espero que eu sentirei que vocês praticarem mais atividades ao ar livre Muita gente já me mandou mensagem dizendo que Depois dos vídeos aqui do canal Começaram a andar de skate Alguns começaram a andar de patins E eram vontade de esquitinho Desde a infância Desde a adolescência E agora criaram coragem Se sentiram animados Eu fico muito feliz de poder participar Dessa revolução De vocês E eu fico muito feliz Então, muito obrigada Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Se inscrever aqui no canal Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Vocês também podem ver os diversos vídeos Dessa playlist aqui em cima Tá bom? Então, por hoje é só Um beijo Tchau, tchau